Entrevista, é para comentar o jogo? Como é que está o seu grande João? Estou bem. De volta às quadras, esse é o grande João Gabriel. Grande João, chegou até a semifinal e aí pegou o Gustavão. Já conheci o Gustavo? Já, já nos enfrentamos, ganhei a partida passada. E hoje foi bem duro, ele levou a melhor. O primeiro set, ele jogou bem, você não entrou muito no jogo. E agora você quase vira. O que foi que faltou aí para virar? Acho que o emocional desbalanceou um pouco, porque quanto mais match points eu salvava, mais eu me sentia na obrigação de ganhar. Aí a pressão psicológica tirou meu foco nos momentos importantes. Que eu tinha que ajeitar melhor o corpo, não ajeitei, porque o mental não estava muito centrado. Você ali chegou pertinho, ainda fez a quebra para voltar para o jogo definitivamente, não conseguiu fechar. É, o emocional pesa muito no tênis. Eu acho que foram bem uns dois ou três break points. Foi, verdade. Grande João, volta para a fila ou desiste de jogar? Sempre para a fila. Não existe essa balada. E essa rivalidade agora, que firmou aí de 50 anos agora para frente? Porque foi a primeira revanche aí. Aham. O Gustavo não tinha perdido, agora venceu. E essa rivalidade, como é que vai ser aí? Pois é, eu já estou sedento para a próxima. É, eu vou intensificar ainda mais meus treinos para voltar ainda mais bravo, fazer o Gustavo. Isso aí, grande João. Valeu. A gente fica no aguardo para essa nova revanche. Isso aí. Vamos agora pegar o Gustavo ali. O Gustavo ali.